Das quadras pra areia, a equipe de Caraguatatuba ficou com o título da Copa Vanguarda de Beach Soccer. A final foi disputada entre dois times do litoral, Caraguá e São Sebastião. E a partida foi muito equilibrada, jogando em casa e com apoio da torcida, Caraguá abriu logo vantagem. Mas São Sebastião reagiu e a partida terminou empatada em 3 a 3. Mas na prorrogação, Caraguá levou a melhor, venceu por 1 a 0 e ficou com o título. Na disputa do terceiro lugar, São José venceu Ilha Bela por 6 a 0.